E aí, meus amores? Tudo de uma boa? Eu espero que sim, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, amores, e para o vídeo de hoje eu vou trazer uma finalização com um produtinho bastante especial pra mim, que foi o primeiro produto que eu usei pós-Big Shop. Eu estava assistindo, gente, esse vídeo. Pra quem não sabe, tem a minha primeira finalização aqui pós-BC, tá bom? Gente, tem vídeo aqui no canal, gente. Que vergonha. Aquele vídeo lá, gente, eu vi tremia de medo pra gravar, mulher. Vocês nem sabem. Eu era tão tímida, eu falava tão pra dentro. Vai lá assistir. Se você não assistiu ainda esse vídeo, esse vídeo, mulher, você tem que assistir a minha primeira finalização pós-BC, mulher. Como é que você não foi assistir ainda, gente? Vai lá assistir, mulher. Não custa nada. E desde já, eu já peço a vocês o quê? Que já se inscrevam no canal, se você é novo ou nova por aqui. Já deixa o quê? Já deixa o seu like. Se você não gostar do vídeo, pode deixar o dislike também, que não tem problema, tá bom? Então vamos lá fazer essa finalização. Bom, gente, e o produtinho é esse daqui. É o Salon Line Super Olhos. Esse aqui foi o meu primeiro creme pós-BC, gente. Uma inscrita chegou a me falar que era pra eu trazer essa finalização de novo com esse produtinho aqui, porque nunca mais eu falei dele. Eu parei, gente, de comprar, não sei nem porquê. Eu fui descobrindo outros produtos, outros produtos aí, acabou meio que no esquecimento. Então hoje eu tô trazendo ele aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Essa finalização de hoje. Eu espero muito que vocês gostem. Esse vídeo aqui tá sendo mais uma releitura pra ver como é que ele se comporta no meu cabelo hoje. Confesso a vocês que eu estou com um pouco de medo, porque eu nunca mais usei ele puro. Eu já fiz misturinho, inclusive, com ele. Mas finalizar só com ele, eu ainda não finalizei. Então, não sei se ele vai me decepcionar ou não, porque alguns cremes que eu usava logo quando eu fiz o BC deixou de ser meu preferido, porque ele já não deu mais certo pra mim. Então vamos lá ver como é que esse queridinho se comporta no meu cabelo. Eu estou com o meu cabelo lavado. Eu gosto de finalizar, gente, o meu cabelo de úmido pra seco, tá bom? Então eu estou com ele já aqui de úmido pra seco. Minha finalização eu acho que você já conhece. E pra quem não conhece, gente, eu vou deixar aqui no box de informações e também linkado aqui nos cards que eu explico direitinho, passo a passo, como é minha finalização, tá bom? Eu vou fazer mais uma finalização rápida, só pra mostrar mesmo como é que eu aplico e como é que o produtinho se comporta. E no final, vocês já sabem, a gente traz o resultado e dá aquele close de garota que a gente ama, né? É claro! Vou finalizar aqui. Já vou adiantar o vídeo, porque pra não ficar muito longo, você não ficar entediada, mulher. Então vou adiantar o vídeo. Vou botar uma musiquinha pra vocês ouvirem também. Inclusive, gente, eu coloquei até a mesma roupa, até a mesma blusinha que eu estava no vídeo. Eu coloquei, gente, pra relembrar mesmo. Gente, confesso a vocês que assistir esse vídeo me deu uma vontade de cortar meu cabelo todo que vocês nem imaginam, gente. Cabelo pequenininho é muito fácil de cuidar, gente. Pra finalizar, é tão rápido. Hoje em dia meu cabelo tá demorando, em média, 30, 35, 40 minutos. E se eu inventar de fazer Dodoliz, eu fico uma hora de relógio. E me deu uma vontade de cortar o cabelo, mulher, que vocês nem imaginam. Mas a gente quer o quê? A gente quer ser Rapunzel, uma hora a gente quer ser Branca de Neve, com cabelo curtinho. A gente, na verdade, a gente não sabe o que é que quer. É verdade. Você já conhece esse creme, gente? Me conta aqui nos comentários se você já conhece, se você usa, se você gosta, se você não gosta, se você aprovou, se você reprovou. Me conta aqui nos comentários. Sabam que ele é um creme bem antigo, ele não é novo, não. A consistência dele é assim, ó, gente. Nem tão grossa e também não é rala. Eu gosto da consistência dele. Eu amo cremes com essa consistência aqui. Olha. Meu cabelo, gente, ele já está desembaraçado, tá bom? Eu gosto sempre de desembaraçar ele quando eu estou lavando. Pra na hora da finalização não ficar complicado de finalizar, não ficar embolando muito. O creme ainda continua, gente, do mesmo jeitinho. O cheirinho dele é ótimo. A hora da aplicação também é maravilhosa. 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 Prontinho, amores. Já terminei de finalizar o cabelo. Agora eu vou esperar ele secar pra vir mostrar o resultado pra vocês. Mas de itemão, eu tô achando que vai ficar bom, gente, porque esse creme é um pouco pesadinho. Então quando eu finalizo com um creme um pouco mais pesado, meu cabelo tende a ficar mais bonito. Então é isso, amores. Daqui a pouco eu volto pra poder mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Gente, voltei pra poder mostrar o resultado pra vocês. Eu tô chocada, amores, porque faz mais de um ano que eu finalizei só com ele. Pra quem não sabe, eu sempre uso misturinhas pra finalizar, porque é o que mais dá certo comigo, gente. Se vocês não viram ainda, vai lá no meu vídeo de finalização que eu explico como é que eu faço essas misturinhas. Mas nunca mais eu finalizei o meu cabelo com produto só. A não ser quando eu tô fazendo teste pra vocês. Aí eu finalizo com produto só. Mas fora isso, gente, eu finalizo com vários produtinhos. Eu achei o resultado ótimo, gente. Me diga aqui nos comentários o que foi que você achou. Me conte também se você já usou esse produtinho, se você gosta, se você não gosta. O que eu gosto bastante desse produto é que ele é um super óleos. Ele é um creme de pentear super óleos. E quando o meu cabelo fica mais oleoso, o meu cabelo acaba ficando mais bonito. Então ele acaba ficando mais definido, mais brilhoso. Eu achei até, gente, que ele tirou o meu fator encolhimento. Porque eu tô achando o meu cabelo grande. Me conte aqui nos comentários se é só impressão minha. Vocês também acharam isso. Eu achei que ele me deu pouquíssimo fator encolhimento. Me deu definição, gente. É um creme maravilhoso, meu amor. Foi um dos meus primeiros amores. E eu acho que vai continuar sendo o meu amorzinho. Então é isso, amores. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um big beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!